Vídeo de hoje, Top 5 do Bon Jovi. Vamos conferir quais são os meus álbuns preferidos do Bon Jovi. Fala aí, galera. Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, o cara chegou aqui por acaso, vai lá, já se inscreve aí. E se você está retornando à casa, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir, obviamente, para você deixar aquele like maroto. Galera, hoje, Top 5 do Bon Jovi, meus 5 discos preferidos do Bon Jovi. E vou pedir para vocês fazerem a listinha de vocês aí. Bota lá no comentário, beleza? Comenta aí quais são os seus discos preferidos do Bon Jovi também. What's your name you'd say? John Bon Jovi. John Bon Jovi. Now, ever since Runaway I've heard of Bon Jovi, like I said it there, I thought it was a French band to begin with. It's very hard. Are you up to having your name mispronounced? Oh, yeah, I'm getting used to it. Bon Jovi. Posição número 5, Bon Jovi, de 1984. Um álbum com a sonoridade bem característica da época, bem rock'n'roll. E esse álbum aqui tem uma coisa interessante, ele é produzido pelo primo do Bon Jovi, tá aqui. Tony Bon Jovi, tá aqui. Eu destaco as faixas Runaway, obviamente, Roulette, Shot Through the Heart e Breakout. Aliás, cara, esse disco aqui tem um outro lance interessante também. Tem a faixa Runaway, que foi um grande símbolo do Bon Jovi, só que essa faixa foi gravada de forma independente anteriormente, né, com músicos contratados. Entre eles, o Hig MacDonald no baixo, que hoje faz parte oficialmente, né, do Bon Jovi. E foi ele que tocou lá na primeira versão da Runaway. Posição número 4, de 1995, These Days. Esse álbum aqui, na minha visão, foi o álbum que já mudou a fase do Bon Jovi, passando de uma banda de hard rock para uma banda de baladas, né, na minha opinião, na minha visão. Por quê? Porque pra mim ele tem... As composições são ótimas, as músicas são ótimas, mas o disco ele tem tantas baladas quanto músicas de rock mesmo. Então, na minha visão, aqui o Bon Jovi já começou a mudar um pouco o foco. Foi a estratégia dos caras pra continuar fazendo sucesso? Foi a vontade dos caras? Ok, cara, é válido. Pra mim, perdeu um pouco aquela essência lá dos anos 80, mas é um excelente álbum, tá? Então, eu vou destacar aqui as faixas Hey God, Something For The Pain, These Days, Lie To Me, Something To Believe In, uma faixa que eu gosto muito. Hey God, can you ever think about me? Terceira posição, Keep The Faith, álbum de 1992. Aliás, foi um dos primeiros álbuns do Bon Jovi que eu comecei a escutar, até pela época, né, a época da entrada da MTV aqui no Brasil. Embora eles tocassem bastante coisa antiga do Bon Jovi, acho que esse aqui foi o primeiro álbum que eu peguei mesmo do Bon Jovi pra ficar ouvindo direto. Até porque naquela época era mais difícil, né, cara? Não tinha internet, a gente tinha que ficar catando aí por outras fontes, algum amigo que tivesse, então você tinha que juntar o dinheiro e comprar, como eu não fazia isso, eu gravava cassete, eu não tinha dinheiro pra comprar naquela época, então eu gravava muito cassete. Mas esse aqui foi um dos primeiros aqui que eu peguei. E aí eu vou destacar as faixas I Believe, faixa título, Keep The Faith, I Sleep When I'm Dead, e Faú Azomada, que é uma faixa pesadona que eu gosto muito, e Dry Couting, uma faixa longa, extensa, mas muito boa, cara, que é um instrumental excelente. Então tá aqui, terceira posição, Keep The Faith. E agora, cara, a segunda posição, qual será a segunda posição? Tá aqui, Sleep When Wet. Esse aqui que foi o álbum de maior sucesso do Bon Jovi, foi o álbum responsável aí por estourar o Bon Jovi, né, que fazia aquele sucesso absurdo, álbum que vendeu 12 milhões de cópias. E vou colocar na segunda posição, embora eu ache que ele está no mesmo patamado, o álbum da primeira posição, que vocês já devem estar adivinhando aí, né. Então, segunda posição, tá aqui, Sleep When Wet, destaque aí pra, obviamente, Living On A Prayer, Wanted Dead or Alive, e You Give Love A Bad Name, né, que foi o hit aí que botou o Bon Jovi na rota do sucesso. E na primeira posição, como vocês já devem estar adivinhando, né, óbvio, New Jersey, tá aqui, álbum de 88. Pra mim, tá no mesmo patamar o New Jersey e o Sleep When Wet. Eu acho que eu gosto um pouquinho mais das composições, das músicas que estão aqui no New Jersey, mas pra mim tá no mesmo patamar, os dois álbuns são legais. Esse álbum aqui não vendeu tanto quanto o Sleep, ele vendeu 7 milhões de cópias, mas é um álbum que fez um sucesso absurdo, foi a turnê mais longa que o Bon Jovi fez. E aí eu vou destacar aqui as faixas Lay Your Hands On Me, Bad Medicine, Born To Be My Baby, Blood On Blood, faixa que eu gosto muito, Wild Days In The Wind, gosto muito dessa baladinha aqui, e é o Be There For You também, né, cara, baladinha clássica aí do Bon Jovi. Bom, galera, esse aí foi o meu top. 5 do Bon Jovi, meus 5 discos preferidos do Bon Jovi, vou pedir pra você deixar aí no seu comentário os seus álbuns preferidos do Bon Jovi e diz aí o que você acha da banda, beleza? Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho